Repercutiu muito no mundo inteiro o caso do ator Will Smith na cerimônia do Oscar. A gente está vendo imagens aqui na tela. Para você que não lembra, ele deu um tapa no Chris Rock depois que o comediante fez uma piada de super mau gosto, diga-se de passagem, sobre a aparência da esposa do Will. Nós fomos atrás de um especialista que explicou o que é a alopécia capilar, a doença que a esposa dele tem. A alopécia, ela compõe vários tipos de quedas de cabelos diferentes. A grande maioria delas está associada com a parte genética e epigenética, o que significa que existe uma carga, uma documentação genética que pode favorecer a queda de cabelo e também com a parte comportamental. A em especial, no caso da Jada Smith, que apareceu na cerimônia do Oscar, é uma alopécia que não dá para dizer se realmente é alopécia areata ou não. Porque existem vários tipos de alopécia areata e por isso que deve ser encarado como uma doença séria no consultório médico. O tratamento, ele vem composto tanto de medicamentos via orais como por via tópica e também de aplicação de medicação diretamente na lesão. É um desafio terapêutico sabendo que é uma doença que não tem cura, porém, nós tivemos uma piora e isso é um dado do meu consultório, onde nós tivemos um aumento do número de casos após a pandemia de Covid. Por quê? Porque o Covid denigra a imunidade do corpo e é considerado como um trauma psicossocial, o que acaba gerando um aumento no número, na incidência dos casos de alopécia. Obrigada, então, pela explicação do doutor, porque esse caso que aconteceu no Oscar envolve aí ter uma discussão muito grande em torno disso. Tem a piada, os limites da piada, a agressão física, que apesar da provocação, apesar do sentimento ali que provocado pela piada, acabou trazendo à tona a discussão sobre o problema da jada, que é a alopécia capilar. Então, é bom também a gente aproveitar isso, de repente, ficar atento aos sinais do corpo para saber o que está acontecendo, às vezes, com a gente ou com alguém próximo. E até a próxima.